Ele continuou com mais uma pergunta. PC, quais as motivações para a saída total da Mills? Abração, abraço. Então, a Mills é uma operação que teve uma evolução considerável no preço. Não acho que é descasado com a operação. Acho que a gente começou a ver uma possibilidade maior, um nível de preço mais casado com a operação. Nesse momento recente, ela começou a jogar lá para frente um potencial de crescimento agressivo com a entrada para a linha amarela e a compra de uma operação justamente vinculada à linha amarela, que seria Bobcat, Retroescavadeira, esse tipo de coisa. Ai, coçou aqui. Retroescavadeira, esse tipo de coisa. De modo que a gente tem todo um caminho de crescimento positivo alinhado. Porém, entretanto, todavia, com a operação que a gente tem hoje em dia, na proximidade dos R$11,00, eu começo a ver o quê? Um preço muito mais casado com a operação atual versus o que ela tem para expandir. De modo que manutenção daquela posição na faixa próxima dos R$11,00 acaba me gerando um custo-benefício, um risco versus benefício muito menos interessante do que outras operações. Por quê? A chance de eu ter uma evolução naquele preço muito maior daqui para frente com a operação que eu tenho hoje em dia com a Mills é bem menos provável do que em outras operações que gerariam alocação aí que estão muito mais descontadas. Então, aquele capital ali passa a ser muito mais arriscado versus o ganho que eu tenho com o potencial subido da operação do que outras operações que eu poderia ter. Então, nesse momento, eu prefiro realizar o lucro ali e justamente assistir nesse momento volátil ainda de eleição. Se a gente tiver, por exemplo, uma vitória do Lula, não sei como é que o mercado vai reagir, mas muito possivelmente vai ter algum nível de apavoro em algumas operações. E aí eu posso ter caixa nesse momento, ao invés de ter uma posição comprada em Mills meio que no limite do período, do preço que eu imagino que tem a expandir, é muito mais interessante a opção de poder realocar aquele capital do que propriamente aquele capital comprado numa operação que está batendo ali meio que na tampa que a gente viu nos últimos um ano, dois anos, talvez. Então, basicamente isso. A operação continua muito bem, roda muito bem, zero preocupado com ela. No longo prazo, eu só acho que, neste momento, o risco versus o retorno que ela pode me dar é menos interessante nela, mais interessante potencial como caixa ou em outras operações que podem vir abrir espaço aí para a gente. A gente teve aí uma semana que começou mais positivo, mas a gente eventualmente vê o mercado entrar em desespero, o que abre potencial para algumas operações. Nesse momento, por exemplo, meu olho vira ali para a Iguatemi, que não só pelo movimento recente da compra, da participação restante do JK Iguatemi, o shopping em São Paulo, além disso, está fazendo um follow-on, e esse follow-on pode vir a pressionar negativamente o preço do ativo, o que para mim abriria uma porta para duplicar, talvez, para aumentar a posição, não sei em quanto, mas de forma agressiva. Tá?